Danilo vai descobrir algo grave de Sandro nos próximos capítulos da trama de Manoela Dias. Filho de Thelma vai ver o rapaz envolvido em um assalto. Isso vai causar grande decepção para Lourdes, que estará pensando que realmente o seu filho saiu da vida de criminalidade. Como você sabe, existe a possibilidade de Danilo ser o verdadeiro filho de Lourdes. Mas se isso acontecer, só será revelado mesmo quando a novela estiver na metade. Por enquanto, amor de mãe só está começando. Enquanto isso, a babá ainda vai se decepcionar com Sandro. Ela vai se decepcionar muito. O rapaz promete sair da vida de crimes, mas se junta ao seu antigo comparsa, assim que sai do presídio. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Lourdes consegue recuperar Sandro? Ou ela vai se decepcionar com o suposto filho? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desejar o meu muito obrigado. Você vai ver em breve que Danilo vai flagrar Sandro participando de um assalto na novela das nove. O rapaz vê quando o carro dirigido pelo filho roubado de Lourdes desvia da polícia. Tudo começa quando o ex-detento procura o comparsa, escondido da babá, que está crente que ele está atrás de emprego. O rapaz se enche de felicidade ao ver o velho amigo. Tu saiu na hora certa. Vamos fazer uma ação. Fiz o criminoso, que vai, com a turma, assaltar uma loja de relógios. Você é o meu motorista de fuga. Sabe quanto me custou te manter vivo lá dentro? Vai perguntar o bandido. Em sequência, o bando faz uma limpa no estabelecimento. Sandro, inclusive, é escalado para guardar o material roubado. No entanto, uma situação inesperada vai colocar o disfarce de bom moço de Sandro em perigo. É que Lourdes vai apresentar o filho perdido a Danilo, que está namorando com Camila, a irmã adotiva do ex-presidiário. Surpreso? Filho de Thelma conta para a namorada que reconheceu o irmão dela como motorista dos assaltantes. Danilo vai deixar a professora chocada. Se o meu irmão ainda estiver no crime, não sei o que vai acontecer com a minha mãe. Vai observar Camila. Será que Lourdes consegue consertar o filho recuperado? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho